O que é de saque nessa edição. Professores oficializam greve em vinte e cinco cidades. ECE entrega o TRE e Ministério Público Federal lista de gestores com contas reprovadas. FVN se realiza videoconferência com municípios para mobilização contra o sarampo. Madeira apreendida na operação Arquimedes será doada a dezoito municípios do Amazonas. Porto de Santos. Inquérito arquivado que cita Temer relata caixinhas ou propinas. Decisão do TRF quatro de rejeitar embargos reforça a condição de ficha suja de Lula. Moro diz que discussão sobre prisão em segunda instância está além de Lula e Lava Jato. Sessenta e cinco milhões de homens comemoram os vinte anos do Viagra. Estados Unidos e outros países expulsam diplomatas russos após ataque a ex-espião no Reino Unido. O Tim deposita flores no local de incêndio que deixou sessenta e quatro mortos. Bandidos armados de facões assaltam ônibus no T1. Um deles foi baleado ao tentar esfaquear oficial da PM. Cidade vive horas de calmaria sem o justo de mortes por violência. É o Jornal da Manhã que está começando cinco e quarenta e oito. Previsão do tempo. Manaus, hoje está na temperatura máxima de trinta e dois graus. O dia amanhece com vinte e cinco graus Celsius. A umidade do ar é de oitenta e sete por cento. O clima-tempo só prevê quatro milímetros de chuva. A velocidade do vento é de quatro quilômetros hora. Dessa-feira, vinte e sete de março. Chegamos aos oitenta e seis dias do ano e faltam duzentos e setenta e nove para terminar dois mil e dezoito. É dia de São Ruperto. Comemoramos também o dia do circo, dia mundial do teatro. Na mitologia grega, festival de Atena, deusa da sabedoria e da poesia. Entre sábado e segunda-feira, o Rio Negro baixou quatro centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em vinte e quatro metros e quarenta e quatro centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de Ponta Pelada. Datas e fatos. Registros da história. Mil novecentos e sessenta e cinco, inaugurada a Ponte Internacional da Amizade, ligando a cidade de Foz do Iguaçu, Brasil e Cidade Leste, no Paraguai, passando sobre o Rio Paraná. Mil novecentos e sessenta e seis, a taça Júlio Zemei, que havia sido roubada em Londres, é encontrada enrolada em jornais por um senhor de nome David Corbett, que passeava com seu cão numa praça do sul da capital inglesa. Mil novecentos e sessenta e oito, morre Yuri Gagarin, primeiro homem a fazer uma viagem espacial. Mil novecentos e setenta e sete, desastre aéreo de Tenerife, dois Boeing sete quatro sete, colidem, durante um nevoeiro na pista de Tenerife, nas Ilhas Canárias, matando quinhentos e oitenta e três pessoas. Em mil novecentos e oitenta e nove, morria o músico Cláudio Santoro. Cinco horas e cinquenta minutos. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A rua S, localizada no conjunto Galileia, que seria parcialmente interrompida nesta terça-feira, está agora com a data da interdição em aberto. É, em que a Secretaria de Estado de Infraestrutura, sempre responsável pela obra, verificou a necessidade de pavimentação do desvio, para onde será direcionado o trânsito. Esse serviço de tapa-buraco deverá ser realizado durante três dias. O passo seguinte será iniciar no local a construção de mais uma passagem de nível na avenida das flores, que dará fluxo contínuo ao local. Isso evitará a interdição definitiva de uma das principais vias daquela região, segundo informou a CINFRA. E a Prefeitura dá continuidade nesta terça-feira a programação da quarta semana municipal de prevenção e combate à violência no trânsito, com realização de uma blitz educativa direcionada a motociclistas. A atividade será desenvolvida por agentes e educadores do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans, com apoio da Polícia Militar na Avenida Margarida, em frente à décima quinta CICOM. E falando em trânsito, Alberto Pelegrini, como é que está o trânsito nas ruas da cidade? Bom dia, bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã, trânsito bom, Paulo Guerra, nenhum acidente que possa atrapalhar o tráfego até o presente momento, semáforos funcionando por onde passamos, Avenida Camapuã, Avenida Noel Núteos, Avenida Altaz Mirim, a famosa Grande Circular, e agora a Amida Costa e Ferreira, também Paulo Guerra, com bom fluxo de veículos. A Avenida Grande Circular é quem recebe o maior número de veículos da cidade nesse presente momento. Alberto Pelegrini, como é que estão as tratativas quanto àquela situação do transporte especial? Continuam Paulo, ainda continuam, os trabalhadores continuam aí se reunindo, continuam o presidente Enoque, que está nos passos de informações, o sindicato dos trabalhadores do transporte especial, estão a demanda ainda das vias, daquela questão do passe, né Paulo, da catraca, do passe livre para eles no transporte rodoviário. Portanto, há de se aguardar e há ameaça de paralisação também, não é, Pelegrini? Sim, 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 Paulo, sem dúvida nenhuma, bem como também a categoria vem conversando e muito através do seu presidente, que é o William Enoque, a questão do, da segurança, né Paulo, o assaltos que vem acontecendo aí, eh, em número, né, elevado, eles pretendem conversar muito ainda em relação a isso e tomar uma decisão se vão fazer uma paralisação ou não. Daqui a pouco, no nosso noticiário policial, vamos falar sobre um assalto, a linha seiscentos e quarenta, Pelegrini, de novo, agora foi dentro do terminal do T1. E três, Paulo, uma perseguição, né, essa linha é a mais assaltada da cidade e geralmente esses assaltos, como a gente vem, eh, comentando aqui no Jornal da Manhã, vem trazendo as notícias, acontecem geralmente ali na área da, da Cidade Nova, do Nova Cidade e até na, 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 no, bairro de Santa Telvina, onde é o final da linha, acontece muito assalto, também na, na, na linha seiscentos e quarenta. E ontem, surpreendentemente, aconteceu no terminal um. Pois é, os bandidos devem, devem morar de na periferia, bairro Presidente Vargas, porque dois fugiram pra aquela, pra, pra aquela área. E um dos bandidos, eles estavam armados de falcão, de facão, Pelegrini. Eles tomaram, fizeram uma rastão dentro do ônibus e ainda um dos bandidos tentou esfaquear um oficial da PM. Ele, ele reagiu e, ele, o bandido acabou sendo, eh, atingido por um tiro e ele foi levado para o pronto-socorro. Os outros dois se evadiram como sempre, mas os bandidos tocando o terror armados de facão dentro do T1, Pelegrini. É, não é fácil, não é fácil, Paulo. Ele naquela área, já não é de hoje que vem acontecendo, os arrastões dentro do terminal, isso já não é mais nenhuma novidade, as pessoas que passam ali perto e tem ali um, um, uma escola também ali pertinho do terminal, eh, o Eja, né, e as pessoas passam sempre por ali reclamando de assalto. Agora, atacar o ônibus, entrar no ônibus dentro do terminal, isso aí não é uma prática muito corriqueira ali dentro daquele terminal. Arrastão praticamente todo dia tem, mas essa do ônibus realmente surpreendeu e correm geralmente por aquela área ali, atrás daquela loja de pneus, entra naqueles becos e vielas dali, daí fica difícil achar. É, ação ousada da bandidagem em Manaus nos assaltos a ônibus quase que diariamente. Pelegrini, tivemos uma noite sem anormalidades no IML, pessoal teve pouco trabalho, a não ser os exames de rotina. Pois é, Paulo Guerra, eu passei no IML agora há pouco, falava com Alberto Brito e ele me dizia da tranquilidade, que foi o Instituto Médico Legal durante toda a noite e madrugada. Olha lá, nós não tivemos nenhuma morte por violência, noite e madrugada sem morte também no trânsito, foi realmente uma calmaria a noite e a madrugada de hoje que está começando. Agora os exames de rotina são muitos, né, Pedro? Muitos, muitos, Paulo. Chegamos aí à casa dos setenta, né? Setenta exames de corpo de delito, pelo menos até o presente momento, no IML as pessoas que são presas passam pra fazer exame de corpo de delito. Agressão física, agressão doméstica e outros eventos é necessário que se faça o exame de corpo de delito e somando tudo isso chegou ao número de setenta, Paulo. Duas mulheres brigavam pelo namorado, gostavam do mesmo homem, uma estava com uma tesoura e cortou o cabelo da outra pelegrina. Uma confusão tremenda, uma briga para o pronto-socorro. Foi um fato covarde, Paulo. Duas mulheres brigavam sim pelo amor do mesmo homem, estavam disputando o amor do mesmo homem, aliás, isso vem acontecendo muito. E a moça estava de costa esperando o ônibus na plataforma. A outra veio por trás com uma tesoura naquele cabelo, aquele cabelo fica amarrado, o rabo de cavalo, foi lá e cortou. A mulher tinha o cabelo na costa, já chegando na cintura, ficou agora com aquele cabelo chanel. Rapaz, quando a mulher cortou o cabelo, a briga foi grande e por pouco a tesoura usada para cortar o cabelo não era usada como arma de vingança nessa parada de ônibus. Tudo aconteceu por causa do amor do mesmo homem. E o pivô da confusão, Paulo Guerra, um vendedor de merenda de um real que fica próximo ao terminal. Ele vende um copo de suco e um salgado nutritivo por apenas um real. Ele foi o pivô da confusão. Mas não se meteu também, não é, Pelegrini? Ah, não, ele deixou o Paulo comer pra lá e continuou a vender a sua coxinha, o enroladinho de salsicha e o suco de caju, aqueles da garrafa, Paulo. Alberto Pelegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho pra você. Muito bem, Paulo Guerra, ninguém sabe quem estava mais em perigo. Ou se era a moça que estava sendo atacada a tesoura ou quem comprava merenda de um real. É contigo, Paulo Guerra. Cinco horas e cinquenta e sete minutos em Manaus. Um grupo de agentes penitenciários estaduais fez manifestação ontem em frente à sede do governo. Eles pediram por reajuste salarial, plano de cargos e carreiras, além de tiquete alimentação. A categoria deve ter uma reunião com o governador dentro de quinze dias. De acordo com o presidente do sindicato dos servidores penitenciários do estado, Rocinaldo Silva, a categoria não tem reajuste salarial há vinte e cinco anos. Seis horas, dois minutos em Manaus, vamos às informações do repórter José Alberto Zeguideg, que está em Manacapuru. Muito bem, Paulo Guerra. Uma triste realidade para quem sobrevive da luta do dia a dia e espera tempo para receber tão pouco e ainda tem o desprazer de descontos irregulares na hora do saque. Em plena segunda-feira, às primeiras horas da manhã, filas quilométricas formadas por pessoas em frente às casais lotéricas para sacar o seguro-defesa dos pescadores. Mas o que mais chama a atenção são os absurdos que fazem com essa gente. Segundo informações, pescadores estão pagando trinta reais para poder sacar o tal seguro. Além da espera de até oito horas que alguns passam na fila, eles dizem que estão sendo obrigados a fazer seguro no valor de trinta reais ou fazer jogo da loteria para poder receber parcelas do defeso. Em Manacapuru, pouco mais de nove mil pescadores estão cadastrados nas três instituições que representam a classe. Só na colônia Z-9, segundo a presidência, quatro mil cento e sessenta e um pescadores estão aptos a receberem o seguro-defesa este ano no valor de quatro salários mínimos. Segundo o secretário da colônia Z-9, Aldenir Mazulo, afirma, que se o pescador está legalizado na instituição e junto ao INSS, ele irá receber as quatro parcelas do seguro-defesa integral sem a necessidade de fazer seguro ou jogo de loterias. Os pescadores contam que foram informados pela lotérica de que eles cumprem determinação da caixa econômica quanto ao desconto. Após a denúncia de pescadores e associações que representam a classe pesqueira desses supostos descontos nas parcelas do benefício do seguro-defesa de pescadores, a Caixa Econômica Federal informou que essa não é uma prática autorizada pela instituição e que irá investigar as casas lotéricas que estejam cometendo esse tipo de irregularidade. Bem, Paulo, vamos ficar de olho. De Maracabu, Zegdeg para o Jornal da Manhã. Seis horas e cinco minutos em Manaus, uma matéria investigativa do repórter José Alberto Zegdeg, que merece atenção das autoridades. Realmente, um verdadeiro absurdo o que está acontecendo, esse desconto de trinta reais do seguro-defesa dos pescadores. A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional vai abrir inscrições para o programa Bolsa Idiomas nessa terça-feira até treze de abril, somente pelo portal ESP. O programa Bolsa Idiomas é voltado para moradores de Manaus a partir de dezesseis anos de idade que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio e não tenham renda familiar per capita superior a um salário mínimo e meio, ou seja, um mil quatrocentos e cinco reais e cinquenta centavos. Estudantes contemplados nos programas Bolsa Universidade, Bolsa Pós-Graduação, bem como alunos que têm um fundo de financiamento estudantil, também podem participar. Rêndios da etnia oral devem receber um curso com noções de língua portuguesa a partir da quarta-feira. A primeira turma do curso terá aula três vezes por semana. As lições fazem parte do programa de inclusão sócio-educacional da escola. As aulas começarão nessa quarta e seguem até o dia dois de maio, às segundas, terças e quartas-feiras, de oito às dez horas, no bairro Alfredo Nascimento, que é um dos locais onde os indígenas estão abrigados na capital. Todo o programa de responsabilidade da Prefeitura de Manaus. Seis horas e seis minutos. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas está com inscrições abertas para o programa de apoio à pesquisa. O prazo para inscrições segue até o dia quatro de maio e elas devem ser feitas online. Há oitenta vagas disponíveis. O programa tem como objetivo financiar atividade de pesquisas científicas que contribuam significativamente para o desenvolvimento social ou econômico do Estado. A Secretaria de Estado de Saúde, Suzão, vai encerrar todos os contratos recebidos pela atual administração sem cobertura legal e que vinham sendo remunerados através de pagamentos indenizatórios. São duzentos e sessenta e três serviços dessa situação e a Comissão Geral de Licitação já publicou os primeiros editais para o processo de contratação. A orientação do governo é priorizar as licitações na área da saúde para garantir a execução e a qualidade dos serviços oferecidos à população. Com as contratações por licitação, a Suzão pretende acabar com os pagamentos indenizatórios, uma prática que se tornou comum nas gestões que antecederam o governo Amazônio Nunes e que, segundo o secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, está sendo banida pela atual administração. A Secretaria de Administração e Gestão SEAD apresenta nesta terça-feira a política de gestão de pessoas para o Amazonas, ações para dois mil e dezoito. A solenidade acontece no auditório da sede do governo a partir das dez horas. A ocasião será lançado o catálogo de cursos dois mil e dezoito da escola Governar Projeto da SEAD destinado à capacitação dos servidores públicos estaduais. O prefeito Arthur Vigiro Neto fez na tarde de ontem o lançamento da pedra fundamental da obra do residencial Manauara II, localizado no bairro de Santa Etelvina. As unidades habitacionais têm cinquenta metros quadrados com sala, dois quartos, cozinha e banheiro social. A solenidade marcou o início da construção de mais quinhentas unidades habitacionais de interesse social dentro de uma área de vinte e cinco mil metros quadrados com recursos oriundos do governo federal na ordem de quarenta e oito milhões com a contrapartida da prefeitura de Manaus de sete milhões referente ao valor do terreno e renúncia fiscal que a prefeitura concederá a construção das unidades habitacionais de interesse social. A primeira etapa do cidadão Manauara II possuirá também três quadras e vinte e cinco blocos, portaria, área de recriação, playground, estação de tratamento de água e esgoto, além de estacionamento. Os beneficiados serão famílias carentes que possuem renda familiar de no máximo três salários mínimos. A entrega das unidades está prevista para dois mil e dezenove. Seis horas, oito minutos. A Defesa Civil do Amazonas assinou nesta segunda-feira um convênio com o Ministério Público Federal para doação de madeira a dezoito municípios do Estado. A carga é oriunda da Operação Arquimedes da Polícia Federal. Todos os municípios apresentaram um projeto relatando como a madeira seria utilizada. Após a doação, vamos acompanhar a execução de cada plano garantindo que a carga seja utilizada para fins prioritários de atendimento às famílias afetadas por desastres naturais, garantiu o secretário da Defesa Civil, Fernando Pires Júnior. Dezoito municípios formalizaram o interesse em receber a madeira por meio de projetos. São eles, Coari, Careiro da Vazia, São Gabriel da Cachoeira, Anuri, Manaquiri, Ejutaí, Careiro Castanho, Santo Antônio do Issa, Santa Isabel do Rio Negro, Carauari, Iranduba, Boca do Acre, Amaturá, Manacapururu, Curituba, Tefé, Maraã e Itacoatiara. É flagrada pela Polícia Federal em conjunto com o IBAMA e Receita Federal. A operação apreendeu desde o dia quinze de dezembro do ano passado no Porto Chibatão e nos superterminais em Manaus quarenta e quatrocentos e quarenta e quatro contêineres com carga de madeira ilegal sem documento de origem florestal ou outras irregularidades que seriam destinados a exportação para outras unidades da federação e para outros países, comércio exterior. A Secretaria de Estado de Saúde, Suzana, realizou nesta segunda-feira mais uma reunião da Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS, recebendo propostas dos sindicatos visando o reajuste salarial que será concedido na data base da categoria em maio. As discussões da mesa de negociação reativada pelo governo após três anos parada em gestões passadas foram acompanhadas pelo defensor do público Carlos Alberto Almeida que aceitou o convite da Suzana para isso. A Fundação de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria de Estado de Saúde, Suzana, realiza nesta terça-feira às sete horas uma videoconferência sobre sarampo com os secretários municipais de saúde, coordenadores de vigilância em saúde e de imunização dos sessenta e um município do interior do Amazonas. O objetivo da transmissão é reforçar as orientações referentes à nota técnica que destaca a importância da vacinação contra o sarampo como principal medida de prevenção da doença. Até esta segunda-feira, Manaus tinha trinta e dois casos notificados de sarampo. Destes, quatro confirmados, um descartando e vinte e sete seguem em investigação epidemiológica. Agora, seis horas, onze minutos. Por iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Davi Almeida do PSB, a casa promove nesta terça-feira a audiência pública da comissão mista da medida provisória número oitocentos e dez do Congresso Nacional que trata sobre incentivos para o setor de informática. A medida provisória altera a lei de informática e alguns dos seus dispositivos como a aplicação de recursos em pesquisa, a prestação de contas dessas aplicações e os subsídios que esses produtos recebem na Zona Franca de Manaus. O Tribunal de Contas do Estado TCM divulgou nesta segunda-feira a primeira lista de gestores com contas reprovadas para fins de composição pelo Tribunal Regional Eleitoral da lista de inelegíveis. Com um total de mil trezentos e oitenta e um gestores com contas reprovadas nos últimos oito anos, a lista tem quinhentos e dezesseis com contas irregulares com recursos sem efeito suspensivo ou com recurso rejeitado, quinhentos e trinta e sete contas irregulares sem recurso, mas dentro do prazo para interposição de recursos e trezentos e vinte e oito contas irregulares já transitadas em julgado. Antes de entregar na lista ao TRE, o Ministério e Ministério Público Federal, a conselheira presente do TCE, a Ana Lins dos Santos, ressaltou que estava repassando a justiça eleitoral a lista em cumprimento à lei complementar federal número sessenta e quatro, de dezoito de maio de mil novecentos e noventa e a lei complementar número cento e trinta e cinco de doze mil e dez, a lei da ficha limpa. O desembargador Iedo Simões informou que os nomes entregues pelo TCE serão submetidos a análise por parte do Ministério Público e avaliará se a conduta indicada na reprovação de contas foi idolosa ou culposa e se ela está dentro daqueles quesitos para inelegibilidade. A relação será divulgada todo dia vinte e cinco de cada mês no portão do TCE e os dados inseridos no sistema CIS Contas Eleitoral para acesso de todos os órgãos envolvidos no processo eleitoral deste ano. O Sindicato dos Trabalhadores e Educação do Estado deflagrou o greve geral de professores nas unidades de ensino do Estado na tarde de ontem. Paralelamente ao movimento, outra entidade mobiliza educadores desde a semana passada, mesmo após a justiça determinar a suspensão da paralisação. Os professores reivindicam trinta por cento de reposição da perda salarial e mais cinco por cento de aumento real, além do pagamento de vale alimentação e o repasse do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação FUNTEB para a classe. Em assembleia realizada na manhã de ontem, as pronta sindical decidiu que deve permanecer em greve, mesmo após eliminar da justiça. Os professores devem entrar com recurso contra a decisão. O movimento ocorre em ao menos vinte e cinco municípios até o momento. Os professores da Rede Estadual de Ensino do Comando Grevista da Zona Leste vão realizar um aulão público na borda do produtor amanhã desta terça-feira para explicar o movimento grevista à sociedade. Polícia. Polícia. O homem suspeito de praticar roubo dentro de um ônibus coletivo do Terminal 1 no centro de Manaus foi baleado na tarde de ontem após na fuga tentar esfaquear um tenente da Polícia Militar. O suspeito foi atingido na região do quadril e preso em seguida pelos policiais militares da Força Tática. De acordo com o tenente Marival do Costa, o caso aconteceu por volta das catorze horas e trinta minutos. Três homens armados com facões efetuaram um roubo dentro da linha seiscentos e quarenta, mas na fuga foram interceptados pelos policiais militares que passavam no momento do roubo. Passageiros do lado de fora do veículo ajudaram a polícia alertando sobre o assalto. No momento em que os três bandidos saíram do coletivo doze, conseguiram fugir. Um armado com facão partiu para cima do oficial da guarnição, tentou esfaqueá-lo três vezes, mas falhou e em seguida foi alfejado por ao menos um disparo. Não sei precisar quantos disparos foram feitos porque em seguida o socorremos, explicou o tenente. O homem que ainda não foi identificado foi conduzido ao hospital em pronto-socorro vinte e oito de agosto em Adrianópolis, onde foi hospitalizado e ficou sob custódia da polícia militar. De acordo com o tenente, além dele, outros dois também usavam facão e chegaram a concluir o assalto dentro do coletivo. Os outros dois chegaram a pegar bares, pertencem de passageiros e fugiram. Seis horas e dezessete minutos em Manaus. Vamos saber mais o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Alberto Pelegrini. Muito bem, muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma noite e madrugada tranquila na cidade. Pronto-socorro vinte e oito de agosto, apenas um atendimento, ainda assim, por queda de moto. Pronto-socorro João Lúcio. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, foi no bairro Jorge Teixeira. Era começo da noite de ontem, quando esse homem foi agredido, apanhou durante uma briga ocorrida próxima ao bar, na localidade. Foi levado ao pronto-socorro, passou por procedimentos e logo depois foi liberado. Pronto-socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Uma mulher de vinte e um anos que se envolveu em uma briga, em uma parada de ônibus, por volta de dezoito horas e trinta minutos, era noite de ontem. As duas mulheres brigavam pelo amor do mesmo homem. Uma delas armada com uma tesoura, cortou o cabelo, ela foi por trás, na hora que a vítima estava distraída e cortou o cabelo, que estava amarrado assim, tipo o rabo de cavalo, e cortou o cabelo da sua oponente. As primeiras informações dão conta de que o pivô da briga é um homem que vende lanche próximo ao terminal, aquela merenda famosa da Zona Leste, onde é vendido um salgado e um suco por apenas um real. E esse homem, o vendedor lá, era quem estava sendo disputado pelas duas mulheres na parada de ônibus, nas proximidades da Avenida Grande Circular. Ainda do Platão Araújo, acidente de trânsito, colisão entre moto e bicicleta. E o ciclista levou a pior, ele descia a Avenida Camapuã em alta velocidade, o ônibus estava parado e ele deu-lhe na traseira do ônibus. Rapaz, a bicicleta ficou toda empenada, a roda parecia o número oito, toda troncha. E o rapaz que estava pilotando a bicicleta também saiu muito arrebentado e foi levado ao pronto-socorro. Ele queria levar a bicicleta dentro da ambulância, mas não deixaram. Ele sofreu mais porque deixaram a bicicleta no local, mas apareceu o Filho de Deus e fez o frete da bicicleta até a frente do pronto-socorro Platão Araújo. A bicicleta ficou lá e ninguém queria nem chegar perto, ele preocupadíssimo com o seu meio de transporte. Aconteceu na Avenida Camapuã ontem, era por volta de dezessete horas e trinta e dois minutos quando aconteceu esse acidente. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é grande audiência do jornal, dentro dos policiais da ROCAM. Batalhão maravilhoso da ROCAM desses homens que arriscam a própria vida em defesa da sociedade. Um abraço aí a todos os policiais da ROCAM sempre servindo e protegendo a população. Seja dia ou seja noite, a ROCAM está sempre de prontidão para defender a sociedade. Já é assim desde quando o batalhão foi colocado aí nas ruas da cidade, desde quando o batalhão ROCAM foi criado, que vem trazendo aí muitas, muita segurança à população de Manaus. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, continua desaparecido um carro tomado de assalto na Rua 10 no Conjunto Cidadão 12. Trata-se de um Fiat Uno, Paulo Guerra, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais a placa, mais, o carro continua aí, foi roubado na última, no começo dessa semana, mais precisamente, né, no domingo. Esse carro foi tomado de assalto e até o presente momento o dono anda procurando, procurando demais essa situação que ocorreu lá no Conjunto Cidadão 12, de um homem que teve seu carro tomado de assalto. Os moradores da área estão muito preocupados com a onda de assalto que vem acontecendo no Conjunto Cidadão 12. Os moradores pedem a presença do batalhão ROCAM, e com a ROCAM não tem brincadeira. Chegando junto lá na área, com certeza, vai botar os bandidos pra correr. O ROCAM que sempre, quando chega, resolve a parada. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora, quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas. E atenção, Paulo Guia Rio, ouvinte do Jornal da Manhã, chegava hoje no IML por volta das quatro horas e cinquenta minutos e conversava com Alberto Brito, que estava na permanência. Ele me dizia, pelegrino, noite e madrugada tranquila, nenhum registro de morte por violência. Graças ao trabalho da polícia, graças à polícia como um todo e também o batalhão ROCAM, não tivemos nenhuma morte na cidade durante a noite e madrugada. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o IML recebeu o corpo de um rapaz de dezessete anos que foi atropelado no último final de semana. Ele estava internado entre a vida e a morte, ele foi atropelado no último final de semana no bairro de Santa Telvina. E infelizmente, acabou perdendo a vida, acabou perdendo essa batalha que ele travava contra a morte e morreu na madrugada de hoje, vítima de um acidente de trânsito ocorrido no final de semana. Mais um maconheiro morre na cidade, um noiado, um homem que estava cheirando, estava se esfregando, estava passando droga pelo corpo. Acho que ele estava até comendo já. De vinte e quatro anos de idade, acabou morrendo. Infelizmente, é mais uma vítima da droga, é mais uma vítima de pessoas que começam aí com cigarrinho de maconha, depois vai lá dar uns tirozinhos na cocaína, está achando que está tudo controlado, quando pensa que não, vai à morte por overdose, como foi o caso desse rapaz que tinha apenas vinte e quatro anos de idade. O Instituto Médico Legal, realizou nas últimas vinte e quatro horas, setenta e um, setenta e um exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso quatro mil seiscentos e trinta e nove, sortiu as dezenas zero seis, vinte e sete, trinta e seis, meia cinco e setenta, repetindo, zero seis, vinte e sete, trinta e seis, sessenta e cinco e setenta. O prêmio acumulou, a quadra saiu para trinta e oito apostadores, cada um leva nove mil quatrocentos e vinte e seis reais e dezoito centavos. O Terno teve três mil setecentos e vinte e três apostas ganhadoras com premiação individual de cento e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos. O Duque vai pagar para cento e nove mil quinhentos e dezenove apostadores, dois reais e setenta centavos, o prêmio mais atrativo da loteria. Vamos repetir os números da quina, zero seis, vinte e sete, trinta e seis, meia cinco e setenta. Agora vamos ao Loto Fácil, concurso seiscentos e quarenta e um. As dezenas sorteadas foram estas. Zero três, zero quatro, zero cinco, zero oito, zero nove, onze, doze, quatorze, dezesseis, dezessete, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois e vinte e cinco. Repetindo, zero três, zero quatro, zero cinco, zero oito, zero nove, onze, doze, quatorze, dezesseis, dezessete, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois e vinte e cinco. Com quinze acertos e cinco apostas, cada uma vai ganhar quatrocentos e cinquenta e cinco mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos. Os apostadores são de São Joaquim de Bicas, em Minas Gerais, Uberlândia também em Minas, Porto Alegre, capital, Bálsamo, São Paulo e Tocantinópolis, lá em Tocantins. Com quatorze dezenas foram quatrocentos e quinze apostas ganhadoras com premiação individual de mil seiscentos e noventa reais e dezenove centavos. Vinte reais, três acertos, treze mil cento e quarenta e quarenta apostadores. Doze acertos, cento e cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e quatro ganhadores. O prêmio, oito reais. Novecentos e quatorze mil oitocentos e cinquenta e nove ruins de número, fizeram só onze, vão levar cada um quarenta, é quatro reais. Vamos repetir os números da Loto Fácil. Zero três. Zero quatro. Zero cinco. Zero oito. Zero nove. Onze. Doze. Quatorze. Dezesseis. Dezessete. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. E vinte e cinco. Seis horas e vinte e nove minutos. Esportes. Jogos de ontem amistosos entre seleções. Portugal zero, Holanda três. Cristiano Ronaldo estava em campo jogando em casa, Portugal foi goleado pela Holanda, três a zero. Uruguai um, país de galho zero. E os jogos de hoje pelo campeonato paulista semifinal. As vinte e trinta jogam Palmeiras e Santos. Amistosos internacionais entre seleções. As doze e cinquenta hoje jogam Rússia e França. As dezesseis horas Inglaterra e Itália. A dezesseis e trinta Espanha e Argentina. As quinze e quarenta e cinco horas de Brasília. Desta terça-feira no Estádio Olímpico de Berlim. A seleção brasileira encontra a Alemanha pela primeira vez desde a humilhante goleada de sete a um pela semifinal da Copa de dois mil e quatorze. Com seis remanescentes do massacre, o amistoso é o último ante da definição da lista de Tite para o Mundial da Rússia. O lateral direito Daniel Alves, o zagueiro Tiago Silva, o lateral esquerdo Marcelo, os volantes Paulinho e Fernandinho e o atacante William, todos os remanescentes da Copa do Mundo de dois mil e quatorze, serão titulares no reencontro com a Alemanha. Daniel Alves na reserva e Tiago Silva suspenso não entraram em campo no Mineirão. O Brasil vai encarar a Alemanha jogando com Alisson, Daniel Alves, Tiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, William e Coutinho, Gabriel Jesus. Esse é o time do Brasil para o jogo de hoje contra a Alemanha. Últimas notícias. O Jornal do Comércio está completando esse vinte e sete de março, cento e quatorze anos e vai receber homenagem em uma sessão especial na Assembleia Legislativa. Fundado em dois de janeiro de mil novecentos e quatro, o Jornal do Comércio hoje divulga sua edição quarenta e dois mil quinhentos e sete. O custo médio da dívida pública federal que inclui o endividamento interno e externo do Brasil atingiu o menor patamar desde abril de dois mil e dez, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. O custo médio acumulado nos últimos doze meses passou de dez vírgula zero seis por cento ao ano em janeiro para dez vírgula zero um ao ano em fevereiro. Em abril de dois mil e dez a taxa era de nove vírgula setenta e nove por cento ao ano. Seis horas e trinta e quatro minutos em Manaus. Terminam nesta terça-feira as inscrições para o concurso público do Banco do Brasil que tem sessenta vagas no total. Trinta imediatas e trinta para formação de cadastro de reserva para o cargo de escriturário que exige nível médio. As vagas são para Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. O candidato ao ser classificado poderá ser convocado para uma das três cidades a critério exclusivo do Banco do Brasil. A remuneração inicial é de dois mil setecentos e dezoito reais e setenta e três centavos para jornada de trinta horas semanais. A ajuda, alimentação e refeição de setecentos e trinta e sete reais por mês e cumulativamente com benefício de ajuda, alimentação e refeição, o banco concede a sexta alimentação no valor mensal de quinhentos e oitenta reais e oitenta e três centavos. Após três meses de queda, os juros do cartão de crédito rotativo voltaram a crescer em fevereiro e atingiram trezentos e trinta e nove vírgula nove por cento ao ano, informou ontem o Banco Central. A alta foi de cinco vírgula nove pontos percentuais na comparação com a taxa registrada em janeiro, quando estava em trezentos e vinte e sete vírgula nove por cento. Ano passado, o Banco Central mudou as regras para o uso do crédito rotativo do cartão, que é quando o cliente não paga o total da fatura. Desde então, o consumidor só pode fazer o pagamento mínimo de quinze por cento do cartão por um mês. Na fatura seguinte, o banco não pode mais estender a dívida e o cliente tem que escolher entre pagar o valor total ou parcelar o débito com juros mais altos. Apesar de haver um programa nacional para garantir a qualidade da merenda oferecida nas escolas públicas, uma auditoria do Tribunal de Contas da União aponta falhas na gestão de uma verba de seiscentos e oito milhões em dez estados fiscalizados. Em escolas de alguns estados como Mato Grosso, Pernambuco, Piauí e Rondônia, os fiscais não encontraram nem mesmo cozinhas com as condições de higiene ideais. A auditoria do TCU, feita no segundo semestre do ano passado, divulgada neste mês, teve como alvo a gestão de recursos destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, nos estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul e Rondônia, no segundo semestre de dois mil e dezessete. Os estados receberam o montante de seiscentos e oito milhões de reais do governo federal para o exercício de dois mil e dezessete e parte de dois mil e dezessete. O relatório do tribunal não tratou de apontar valor de possíveis desvios ou prejuízos na gestão da verba, mas detalhou quais as irregularidades precisam ser resolvidas sob pena de multa. Depois de oito anos de trabalho e pelo menos três dias atrás, no dia quatro de novembro de dois mil e quinze, foram inauguradas as duas primeiras de nove estações previstas da linha cinco do metrô de Caracas, na Venezuela. Missão cumprida, obra maravilhosa, afirmou em cerimônia de entrega ao ditador presidente Nicolás Maduro sobre o projeto que começou com seu antecessor, Hugo Chaves. Entretanto, passados dez anos do início das construções tocadas pela empreiteira brasileira Odebrecht, com financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o trecho de um vírgula cinco quilômetros entre as estações Belo Monte e Zona Rental, que faz a ligação com outras linhas do metrô na capital venezuelana, é o único em funcionamento até hoje. Faltam sete vírgula cinco quilômetros e seis estações apenas consideradas esta linha. O Brasil pagou ao Debrecht o equivalente a dois vírgula duzentos e setenta e nove bilhões ou seiscentos e noventa vírgula setecentos e vinte e cinco milhões de dólares no câmbio desta quinta-feira, referentes a dois empréstimos tomados pelo governo venezuelano junto ao BNDES para as obras de expansão do metrô da capital tocadas por um consórcio liderado pela construtora brasileira. O valor corresponde a noventa e dois por cento do total dos dois financiamentos iniciais concedidos para estes projetos de dois vírgula quatrocentos e quarenta e cinco bilhões, mas apenas uma fração do custo total dos projetos para o governo venezuelano, trinta e cinco bilhões de reais, ainda não foi quitado. Seis horas e trinta e oito minutos em Manaus. Antes de iniciar a reforma ministerial, o Palácio do Planalto alertará o comando do PP que a legenda só manterá o espaço atual no governo se apoiar a reeleição do presidente Michel Temer. Apesar de não assumir oficialmente, Temer já admite em conversas reservadas que vai entrar sim na disputa. Hoje o PP comanda os ministérios da saúde, das cidades e da agricultura, além da Caixa Econômica Federal. A Eletrobras anunciou nesta segunda-feira o seu plano de demissão voluntária, o PDV. Segundo a empresa, o plano está sendo implantado nas subsidiárias Eletrobras, Cepel, CGT, EES, Chesp, Eletro Nuclear, Eletro Norte, Amazonas GT, Eletro Sul e Furnas, além da própria Eletrobras. Em nota, a estatal informou que a meta é desligar três mil funcionários em todas as empresas, o que deve gerar uma economia de oitocentos e noventa milhões de reais por ano. Linda Brown, uma mulher do Kansas que na década de mil novecentos e cinquenta ficou famosa por um processo que proibiu a segregação racial nas escolas dos Estados Unidos, morreu aos setenta e seis anos e chegou a informar nessa segunda-feira meios de comunicação locais. Nascida em Topeca, capital do Kansas, Brown tinha nove anos, quando seu pai, o reverendo Oliver Brown, tentou inscrevê-la em mil novecentos e cinquenta na escola pública primária mais próxima à casa da família. A recusa da escola Sumer School, aceitá-la por ser negra, provocou quatro anos mais tarde a histórica decisão do litígio Brown versus Board of Education, com o qual o Tribunal Supremo pôs fim à doutrina segregada, mas igual, regia na educação pública americana desde mil oitocentos e noventa e seis. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nessa segunda-feira a expulsão de sessenta russos, incluindo diplomatas e outros funcionários do governo de seu território e o fechamento do consulado russo em Seattle. A medida contra a Rússia também foi adotada pela Austrália, Canadá, Ucrânia, Noruega, Albânia e dezesseis países da União Europeia. A reação em bloco é uma retaliação contra o envenenamento de um ex-espião russo na Inglaterra, que segundo Londres, foi arquitetado por Moscou. O governo russo, que nega o envolvimento no caso, promete responder a cada país na mesma medida em breve, segundo a declaração de fonte do Ministério de Relações Exteriores, a agência RIA. Líderes da Islândia não irão comparecer à Copa do Mundo da Rússia neste ano como parte de uma resposta internacional para punir o Kremlin por um ataque com agente nervoso contra um ex-espião russo na Inglaterra, pelo qual o governo britânico culpa Moscou. Apesar da pequena ilha de pouco mais de trezentos mil habitantes ter se classificado para o maior torneio de futebol do mundo, não haverá presença diplomática islandesa no Mundial, informou nesta segunda-feira o Ministério das Rerações Exteriores da Islândia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, viajou nesta terça-feira para a cidade de Kemerovo, na Sibéria, e depositou flores perto do shopping, onde no último domingo, pelo menos sessenta e quatro pessoas, muitas delas crianças, morreram em incêndio. O chefe do Kremlin se reuniu com o governador da região de Kemerovo, Amantui Eleve, a quem ele confiou para prestar todo tipo de assistência aos familiares das vítimas e aos feridos do acidente, o mais grave ocorrido no país desde 2009, quando cento e cinquenta e três pessoas morreram no incêndio de uma boate. Em tramitação há mais de dez anos na Câmara, um projeto de lei que regulamenta o lobby no Brasil, pode ser votado nos próximos dias no plenário da casa, com uma redação menos rigorosa que sua versão original. O ponto mais polêmico é a retirada da obrigatoriedade de credenciamento para quem trabalha com lobby prevista no terço de dois mil e sete do deputado Carlos Zalatini, PT de São Paulo. O Tesouro Nacional divulga hoje o resultado das contas do governo de fevereiro. Em fevereiro, as contas do governo registraram superávit primário de trinta e um vírgula zero sessenta e nove bilhões de reais. Um grupo de relatores de direitos humanos das Nações Unidas classificou nessa segunda-feira de muito alarmante o assassinato da vereadora Marielle Franco no último dia catorze no Rio de Janeiro. É incomunicado, os relatores independentes também dizem que sua morte teve o objetivo de intimidar todos aqueles que lutam pelos direitos humanos no Brasil. A estatal Furnas subsidiária da Eletrobras assinou o contrato de quinhentos e setenta e oito vírgula sessenta e sete milhões com empresas do grupo Debreche para aumento da capacidade da termoelétrica Santa Cruz no Rio de Janeiro, segundo informações da empresa no dia e o Diário Oficial da União dessa segunda-feira. O negócio conquistado em licitação vem no momento em que a Eletrobras é pressionada por credores em meio a dificuldades financeiras iniciadas após um enorme escândalo de corrupção que atingiu a companhia depois de investigações da Operação Lava Jato no Brasil. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, convocou nessa segunda-feira a audiência pública para discutir a descriminalização do aborto. Os debates deverão auxiliar a ministra na elaboração de seu voto sobre questão que ainda não tem data para ser julgada. Rosa Weber, relatora de uma ação protocolada no ano passado, na qual o PSOL questiona a constitucionalidade de artigos do Código Penal que prevê empena de prisão para mulheres que cometam aborto nos casos não autorizados por lei. Atualmente o aborto só é permitido em caso de estuprofetos anencefálicos ou para salvar a vida da gestante. A Câmara dos Deputados aprovou nessa segunda-feira o regime de urgência para o projeto que proíbe qualquer forma de casamento de menores de dezesseis anos. Um deputado disse após a sessão que casar já não é algo atraente e com dezesseis anos nem se fala. Na mesma sessão os deputados também aprovaram urgência para a proposta que prevê a licença para os avós maternos de recém-nascidos. Na prática, com decisão, as propostas poderão ser votadas diretamente pelo plenário da Câmara sem passar por comissões. O presidente da República, Michel Temer, disse ontem em São Paulo que o governo já considera a hipótese da saída do ministro da Fazenda, Henrique Mireles, e que se isso ocorrer, a base atual da equipe econômica será mantida. Não podemos quebrar essa equipe econômica que está aí. O presidente desconvençou quando questionado por jornalista, o presidente de Sibireles vai compor com ele uma candidatura à presidência da República, com o ministro ocupando uma chapa como vice-presidente. O TSE publicou ontem o acórdão com a cassação do governador do Tocantins, Marcelo Miranda do PM do MDB e da vice-governadora Cláudia Lélis do PV. O documento também determina a realização de eleições diretas para a escolha do governador que comandará o Estado até o fim deste ano. O presidente da Assembleia Legislativa, Mauro Carlesse, do PHS, assume o cargo até a eleição. O pleito para escolher o governador que ficará até o dia trinta e um de dezembro deve ser realizado em um prazo de vinte a quarenta dias. Cassação à vista. Reunião do Conselho de Ética da Câmara deve discutir processos dos deputados Lúcio Vieira Lima do PMDB da Bahia e mão do ex-ministro Jadiel Vieira Lima, Paulo Maluf do PP de São Paulo, Celso Jacó do MDB do Rio de Janeiro e João Rodrigues do PSD de Santa Catarina. Maluf, Celso Jacó e João Rodrigues estão presos. Estão na pauta da segunda turma do STF análise da denúncia da Operação Zelotes contra o líder do governo no Senado e presidente do MDB, Romero Juca e o empresário Jorge Gerdau por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. O senador de Roraima é alvo de treze inquéritos no STF, sete deles na Lava Jato. Foi denunciado três meses e recentemente virou réu em outro processo por corrupção e lavagem de dinheiro. Juca nega todas as acusações e afirma que sempre atuou dentro da legislação. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal autorizou na semana passada que o Ministério Público tenha acesso ao inquérito já arquivado sobre supostas irregularidades no Porto de Santos. Os documentos podem ajudar nas investigações de um outro inquérito que apure se um decreto do presidente Michel Temer teria ou não favorecido a empresa do setor de portos em troca de propina. O inquérito foi aberto pela Polícia Federal em Santos em dois mil e quatro depois que os delegados receberam uma cópia de uma ação na qual a estudante Érica Santos pedia pensão alimentícia e parte dos bens do ex-companheiro o empresário Marcelo de Azeredo com quem teve um relacionamento desde mil novecentos e noventa e sete. Érica acusava o ex-companheiro de comandar no esquema de corrupção no Porto. Érica diz que essas caixinhas ou propinas eram repartidas entre Marcelo, o padrinho político dele, o então deputado federal Michel Temer e uma pessoa conhecida como Lima. Seis horas e quarenta e sete minutos. A oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu o AMPE em Porto Alegre por três votos a zero rejeitar o embargo de declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu último recurso na segunda instância da Justiça Federal. O julgamento foi rápido, pois não houve sustentação oral de defesa ou acusação. Apenas breves votos dos desembargadores João Pedro Gebraneto, Aratuda Lava Jato no TRF quatro, Leandro Poulsen e Victor Laus. Com o recurso a defesa pretendia reverter a condenação, mesmo que o embargo de declaração não preveja mudança de um julgamento, apenas esclarecimento sobre seu resultado. Em tese, a defesa de Lula ainda pode apresentar um novo embargo no TRF quatro contra a rejeição do primeiro embargo, mas os desembargadores neste caso consumam considerar esse tipo de recurso como protelatório. Independente de qualquer outra judicialização, Lula estará fora da sua tão almejada volta ao Planalto, já que é definitivamente ficha suja. Pela lei da ficha limpa, sancionada pelo próprio Lula em dois mil e dez, aquele que for condenado por órgão colegiado, como é o caso do TRF quatro, por determinados crimes, entre eles o de lavagem de dinheiro, fica sujeito ainda a elegibilidade por oito anos a contar a data da publicação do acórdão. Fica a cargo do Tribunal Superior Eleitoral decidir a respeito da aplicação da lei no momento em que for solicitado o registro de candidatura. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato em primeiro grau, afirmou ontem à noite que as discussões envolvendo prisões em segunda instância vão além da operação e da condenação do ex-presidente Lula e que esperar o fim de todos os recursos para executar prisões de condenados seria um verdadeiro desastre. A declaração de Moro foi dada durante uma entrevista ao programa Roda Viva. Ela teve cultura ao responder sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal do pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula. O julgamento que analisará o pedido para evitar a prisão após condenação no Tribunal Regional Federal da Quarta Região está marcado para quatro de abril. O juiz afirmou que das cento e quatorze execuções de pena ordenadas por ele na décima terceira vara federal de Curitiba, no Paraná, onde atua, e confirmadas em segunda instância, apenas doze envolvem a Lava Jato. Tem lá peculatos, milionários, dinheiro desviado da saúde, da educação, e que faz falta para a população. Tem traficante, tem pedófilo, doleiros, isso estou falando dentro de um universo pequeno de onde eu trabalho. Questionado sobre a possibilidade de existir um acórdão que possa beneficiar Lula para evitar a prisão do ex-presidente, Mora afirmou que nega acreditar nessa hipótese. Eu não posso acreditar numa hipótese dessa. Já tive a oportunidade de conhecer os ministros, ver como funciona, não posso acreditar nisso, disse ele. Hoje é o aniversário da pílula mais famosa do mundo. Há vinte anos, uma pequena pílula azul em forma de losango virava sensação. Era o Viagra que permitiu que milhões de homens voltassem a ter relações sexuais e expôs ao mundo a questão da impotência sexual, um grande tabu. Por até agora, mais de sessenta e cinco milhões de prescrições. São sessenta e cinco milhões de homens que comemoram hoje os vinte anos do Viagra. Seis horas e cinquenta minutos. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Assalto a shopping na zona sul do Rio tem tiroteio e pânico, criminosos fogem. Folha de São Paulo. Netflix não sabe onde está se metendo, diz Dilma, sobre o mecanismo, série que foca a Lava Jato. O estado de São Paulo. Forte nega recurso no caso do Triplex e TSE deve enquadrar Lula como ficha suja. Planalto Central, capital da república, Correio Brasiliense. Presos e ciganos que aterrorizavam com crimes bárbaros, cidade do Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás. Valor econômico. Meirelles diz a empresários que considera concorrer para presidente e não vice. Estado de Minas. Formigas invadem CTI de maternidade em BH e andam sobre bebês. Jornal do Comércio no Recife. Temer sanciona cem vetos, lei que regulamenta Uber e outros aplicativos. Fortaleza Diário do Nordeste. Número de turistas estrangeiros no país bate recorde e ultrapassa seis milhões. Oto Alegre zero hora. Ministério Público denuncia delegado que existe ter tido relações divinas em caso das crianças esquartejadas. Brasil econômico. Mercado reduz projeção da inflação para três vírgula cinquenta e sete por cento, aponta boletim foco. As edições impressas locais e vamos começar com o em tempo. Unanimidade e mantém Lula condenado. A crítica. Transparência no ponto dos médicos. Jornal do Comércio que hoje é aniversaria. Logística afeta obras no Amazonas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zeguideg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva. E Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às cinco e quarenta e cinco. Missa convite. O senhor Juraci José da Silva Oliveira convida parentes e amigos para a missa de sétimo dia de falecimento de sua mãe, a senhora Francisca da Silva Guedes e será realizada nesta quarta-feira, dia vinte e oito às dezoito horas, na igreja de Nossa Senhora da Glória, no bairro da Glória. Desde já, a família agradece a todos que compareceram este ato de fé cristal. Noventa e seis vírgula nove, Difusora FM.